A décima jornada da fase final do Campeonato Nacional de Sub-19 traz até ao Olival um clássico do futebol português. O Futebol Clube Porto, líder da classificação com 22 pontos, recebe o terceiro classificado Benfica. Os encarnados estão a 7 pontos, os Dragões, que na primeira volta venceram no Seixal por 3-0. Para Sérgio Ribeiro, as águias sabem que um novo triunfo dos Azuis e Brancos complica as contas do título para a equipa Lisboeta. Sabemos que vai ser um jogo difícil. Nós vimos um empate. Eles vêm de uma vitória de 5-0, uma vitória importante para eles. Eles sabem que se não ganharem aqui vai ser muito complicado para eles. Matematicamente não se afastam do título, mas vai ser muito difícil para eles. Vai ser um jogo muito bom. A necessidade do Benfica em conquistar pontos obriga os encarnados a tentar entrar fortes no clássico. Mas Sérgio Ribeiro está confiante em conquistar os 3 pontos. Sabemos que o Benfica vai ter que entrar muito forte. O Porto vai tentar procurar fazer o nosso jogo e acho que vamos conseguir uma boa vitória. O clássico entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica está marcado para este sábado às 4 da tarde no estádio Luís Filipe Menezes, no Olival, e tem transmissão direta no Porto Canal.